Ae, tava no baile aqui curtindo na moral, conheci uma menina que se chamava Peppa Peppa Pig, ela é gordinha, bonitinha, tá ligado na olhinha sínfala e calma Peppa Pig chegou dentro do baile, e falou que queria dançar Pegou o isch com água de coco, e do nada começou a surtar Mas dentro do baile uma coisa surgiu, até Peppa no baile sumiu Mas tinha uma coisa no meio do baile geral, tava olhando chamando atenção Tinha uma coisa no meio do baile geral, tava olhando chamando atenção Ae, e, 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 J E, Yuri Gustav O nome que todo mundo ouve Tira a mão, bota a mão, tira a mão, bota a mão As menina com o mal na pouca Sofrida e descendo com bala Desce pé pra pig Sobe pé pra pig Desce pé pra pig Sobe pa ba ba Desce pé pra pig Sobe pa pa pig Desce pé pra pig Sobe pa pa pig Muito louco pra quer ficar Pega rim pra nesse ping Pega rim pra nesse ping Pega rim pra nesse ping Sobe Peppa Pig, desce Peppa Pig Cuidado com ela, cuidado com ela, cuidado com ela pra ela não cair Se ninguém fez, desce com a mão na pepô Sobe com a mão na pepô Desce com a mão na pepô Desce com a mão na pepô Desce com a mão na pepô Sobe com a mão na pepô Desce com a mão na pepô Sobe com a mão na pepô Peppa Pig chegou dentro do baile e falou que queria dançar Pegou o ishi com água de porco e do nada começou a surtar Mas dentro do baile uma coisa surgiu Cadê Peppa no baile e sumiu? Dentro do baile uma coisa surgiu Cadê Peppa no baile e sumiu? Mas tinha uma coisa no meio do baile geral Tavam olhando e chamaram atenção Tinha uma coisa no meio do baile geral Tavam olhando e chamaram atenção As menina com a mão na pepô Desce com a mão na pepô O nome que todo mundo ouve Tira a mão, bota a mão Tira a mão, bota a mão As menina com a mão na pepô Sobe e nem descendo roubada no chão Desce com a mão na pepô Desce com a mão na pepô Sobe com a pepô Desce com a pepô Desce com a pepô Oi muito, louca Ela quer ficar Vem da imbra nesse pique Vem da imbra nesse pique Vem da imbra nesse pique Desce com a pepô Desce com a pepô Que sobe pepô Desce com a pepô Sobe pepô Desce com a pepô Desce com a pepô Cuidado com ela Cuidado com ela, cuidado com ela pra ela não cair Cuidado com ela pra ela não cair Se ninguém fez Desce com a mão na beba Sobe com a mão na beba Desce com a mão na beba Sobe com a mão na beba Desce com a mão na beba Sobe com a mão na beba Desce com a mão na beba Sobe com a mão na beba